Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando do canal João Wilson Trabalha Online. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a Alomadi. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui pessoal como funciona a Alomadi. Vou apresentar para vocês aqui a plataforma e fica até o final do vídeo pessoal. Porque no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como divulgar os produtos da Alomadi através do YouTube. Ok pessoal? Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Eu já peço a vocês que inscreva-se no canal pessoal, curta esse vídeo, não esqueçam disso, certo? Curta esse vídeo e ative as notificações para receber novos vídeos aqui do meu canal. Eu também pessoal, sempre deixo aqui na descrição dos vídeos a minha recomendação para que você possa trabalhar através do YouTube. Para que você possa viver apenas da internet. Ok pessoal? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês na prática. Falou! Então pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como funciona a Alomadi, como funciona o sistema de afiliação da Alomadi. Certo pessoal? Eu quero mostrar para vocês aqui por dentro dessa empresa que trabalha com sistemas de afiliado. Onde existem vários anunciantes como a Amazon, a Americana, a Submarino. Várias lojas grandes aqui no Brasil. Não existe pessoal só a Monetize, a Hotmart, a Eduz para que você possa trabalhar como afiliado. Existem várias outras opções. Eu já trouxe outras opções para o meu canal, estou trazendo mais essa aqui para vocês. E fica até o final do vídeo pessoal. Aqui no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como divulgar seu índice de afiliado através do YouTube. Certo pessoal? Eu vou mostrar aqui na prática, na prática para vocês. Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Então pessoal, eu não vou ensinar como fazer um cadastro aqui na Alomadi não. Porque é muito simples de fazer. Certo? Eu posso fazer isso até em outro vídeo. Mas nesse vídeo eu não vou fazer. E eu quero mostrar algumas abas aqui na Alomadi. Antes de mostrar essas outras abas aqui, que estão no início, eu quero mostrar a aba Anunciantes. É aqui pessoal que você vai ver quais são as lojas que trabalham como anunciantes aqui na Alomadi, na qual você pode se afiliar e estar divulgando seu índice de afiliado. Total de anunciantes. 217 anunciantes no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas pelo menos umas duas vezes por semana entram anunciantes novos aqui na Alomadi, certo pessoal? De muitos anunciantes. Olha, tem a Amazon. Aqui não está aparecendo, mas tem a Americanas, Shoptime, Submarino, várias outras lojas. Certo pessoal? Aqui fala de quanto a comissão que a Amazon vai pagar para você. É de 5,52% a 11,10%. Ele trabalha com um sistema de comissão de CPA. Aqui a latência do CUC pessoal é de um dia. Eu acho pouco, certo? Se você for trabalhar com o sistema de afiliado aqui, você procure empresas que tenham uma latência do CUC maior. Porque isso significa o seguinte, essa latência do CUC de um dia. Que quando a pessoa clica no seu link, se ela não comprar em até 24 horas, você perde a comissão. Se, por exemplo, ela clica hoje e só vai comprar com dois dias, você não ganha a comissão. Por isso que eu acho muito pouco tempo. Certo? A avaliação da loja é de 6,33%. Então, isso aqui a gente não precisa se preocupar porque é uma loja bastante conhecida. Então, sempre vai ter uma boa avaliação. E aqui fala um pouquinho da loja. A Amazon foi fundada em 1994 e teve seu site lançado em julho do ano seguinte. Seguinte, concede, aí fala um pouco aqui de informações. Se você clicar aqui, é muito importante que você clique aqui, pessoal, em cima do nome aqui, da loja, para que você possa vir para essa aba aqui. Essa aba, pessoal, vai falar sobre as regras do anunciante. O que é permitido, o que não é permitido. Regras. Aí vai falar várias regras aqui. E-mail marketing é permitido, mas tem algumas lojas que não permitem que você trabalhe com e-mail marketing. Certo? Redes sociais, permitido. Se você vir aqui e tiver rede social em uma dessas lojas aqui que você escolher, e tiver rede social não permitido, então você não pode divulgar seu link de afiliado através das redes sociais. Então, você tem que ver isso aqui tudo, pessoal, certo? O que é proibido, o que não é proibido, certo? Para que você não cometa o erro de usar um método que é proibido e, de repente, vai acontecer da sua afiliação ser cancelada. Todo o trabalho que você teve, você vai perder, pessoal. Então, tem que ficar atento a isso aqui. Mas, não tem muito mistério, não. Se você prestar bem atenção, você não vai cometer nenhum erro, não. Certo? Porque está bem claro aqui as regras. Então, você precisa ver a questão das regras de cada anunciante. E aqui, pessoal, eu quero ir nessa aba aqui, que é seleção de ofertas. A seleção de ofertas são ofertas que algumas lojas estão fazendo, certo? Então, aqui tem a data, a vigência da oferta. Se você quiser divulgar essa oferta aqui, acessórios e games do Carrefour, você vem aqui e gera um link. Certo, pessoal? Aí você escolhe o seu canal de divulgação. Lá, mais para frente aqui do vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui como adicionar seus canais de divulgação aqui na Alomadi, depois que você faz o cadastro. Ok, pessoal? É só gerar aqui o link e você coloca lá na descrição do seu vídeo, que é o que eu vou mostrar a vocês aqui como divulgar seus produtos, seu link de afiliado, através do YouTube, que é o que eu recomendo aqui para vocês. Eu quero mostrar os pontos mais interessantes que você tem que saber, certo? Aqui da Alomadi. Aqui tem anunciantes, eu já mostrei para vocês. Top ofertas, certo? Aqui são as ofertas de cada loja. Por exemplo, existe essa oferta aqui de um gel de limpeza da lojas americanas. Se você quiser divulgar essa oferta aqui, você vem aqui em Gerar Link, escolhe aqui seu canal de divulgação e você vem aqui em Gerar Link, certo, pessoal? Daí você vem e divulga o link aí na sua rede social preferida. Como eu sempre falo aqui, eu aconselho que você divulgue no YouTube. E aqui tem a aba Cupons, pessoal. Aqui são cupons de descontos de 20%, por exemplo, da Amazon. É o mesmo processo aqui. Você vem aqui em Gerar Cupons, daí você escolhe seu canal de divulgação e vem em Gerar Link. Aí você pega e divulga, certo, pessoal? Aí vai divulgar. Tem a validade aqui, você tem que ficar bem atento a esse aqui, olha, a validade do cupom. No caso desse aqui, a validade é de 31 de 8 de 2020. Então, você tem que ficar atento e ter um período de validade desse cupom. Aqui tem a aba E-mail Marketing, pessoal, certo? A aba de E-mail Marketing aqui é se você já conhece o sistema de trabalho de E-mail Marketing, se você já tem experiência com E-mail Marketing, você pode também trabalhar com E-mail Marketing através de Alomadi. Aqui tem a aba Relatórios, pessoal. Aqui tem a aba Relatórios, existem outras abas, que é a aba Resumo, aí Resumo por Anunciante, Transações, Taxa de Aprovações, Análise de Transação. Eu vou vir aqui em Resumo e aqui eu me mostro, é um resumo, mostra um gráfico, certo? Aqui é um gráfico dos cliques que você tem, números de pedidos, aqui nesse outro gráfico que mostra. Mostra comissões, aqui os valores das comissões, certo? Tudo eu me mostro aqui através desse gráfico, para que você possa se orientar, ver qual o canal que está dando mais certo para você e você invista mais naquele canal que está dando mais resultado para você, certo, pessoal? Aqui tem a aba também Insights. Aqui, pessoal, nessa aba aqui, você vai ver quantos cliques os seus links de afiliado tiveram. Aqui você pode ver no dia de hoje, você pode ver aqui na data de ontem, você pode ver aqui nos últimos três dias, aí você vai ver aqui, tem um gráficozinho mostrando, certo, pessoal? Um gráfico mostrando quantos cliques tiveram os seus links de afiliado. Aqui também tem a aba Pagamentos, pessoal, certo? Eu cadastrei aqui a minha conta, certo, como pessoa jurídica. Então, aqui como pessoa jurídica, ele pede o seguinte, ele pede que você crie uma conta, uma conta bancária com seu CNPJ, para que você possa receber as comissões, certo? Então, você tem que ficar atento a isso. E como pessoa física, não precisa disso, não vai precisar. Você vai receber aí normalmente. A questão é que, como pessoa física, você, quando você começar a ganhar um valor, certo? Um certo valor aí, você vai ter que fazer um CNPJ, porque senão você pode ser pego aí pelo veião e pode ter problemas aí. Então, você tem que ficar atento a essa situação. Enquanto você está começando, eu aconselho que você comece como pessoa física mesmo, certo? E depois, você cria um CNPJ e coloca o seu CNPJ como pessoa jurídica, certo, pessoal? E aqui, olha, pessoal, em ferramentas, tem ferramentas, tem a aba aqui, documentação. E isso aqui a gente não utiliza muito. Eu não vou mostrar isso aqui para vocês. E aqui, a última aba é a aba Minha Conta. A aba Minha Conta, onde está as informações da minha conta aqui, todas as minhas contas. Aqui tem dados bancários, aqui onde você vai colocar a sua conta, para que você possa receber, certo? Para que você possa receber as suas comissões. Como pessoa jurídica, você tem que criar uma conta bancária com seu CNPJ, certo? Se não, você não vai colocar como pessoa jurídica, não, você pode colocar uma conta aqui, como pessoa, uma conta que você tenha no banco aí, certo? Tanto no banco físico, como no banco digital, como eu coloquei a minha conta aqui da Nubank. Aí você pode colocar. Mas caso você faça como pessoa jurídica, é outro processo. Você tem que criar uma conta bancária com pessoa jurídica também, certo, pessoal? Você tem que ficar atento aí, senão você não recebe suas comissões. E aqui tem a aba Canais de Divulgação. É aquilo que eu queria mostrar para vocês, onde você vai adicionar seus canais de divulgação. Você vem aqui, Adicionar Canal de Divulgação. E aqui você clica aqui, Canais de Divulgação. E qual tipo de canal? Geralmente, eu trabalho com redes sociais, é o que eu coloco aqui. Você trabalha com site de cupom, site de descontos e promoções. Eu trabalho com redes sociais, que é o YouTube, que geralmente eu recomendo aqui para vocês. Certo, pessoal? E aqui você vai colocar, escolher uma categoria para seu canal, certo? Qual a categoria se encaixa aqui melhor. Se não tiver uma categoria que se encaixa, você coloca outros que tem uma opção aqui. E aqui você vai adicionar. O link, aqui pessoal, você vai adicionar o link da sua rede social. Se for um canal do YouTube, você copia o link do seu canal e adiciona aqui. E geralmente não tem problemas para que possa aceitar, não. Sempre a OMAD aceita em uma bota os canais de divulgação. Mas é importante que você crie um canal, que você tenha já alguns vídeos nesse canal. Que tenha quatro, cinco, seis vídeos. Para que a OMAD veja que seu canal está sendo movimentado. Que você está dando importância em seu canal. Esse tipo de coisa. Você não vai criar um canal, não tem nenhum vídeo e colocar aqui. Certo, pessoal? Então, é isso. A OMAD, essas são as abas principais aqui, certo? Eu queria mostrar para vocês. E agora eu quero mostrar aqui como você pode estar gerando seu link aí. Para que você possa divulgar. Certo, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Eu vou, por exemplo, eu quero divulgar uma geladeira aqui. Certo? Uma geladeira. Ou uma... Por exemplo, eu vou colocar aqui máquina de lavar. A máquina de lavar. Eu vou colocar aqui americanas. Porque eu sei que americanas trabalha... É um dos anunciantes aqui da OMAD. Trabalha lá como anunciante dentro da OMAD. Então, eu vou escolher aqui uma máquina de lavar das americanas para que eu possa divulgar. Você tem que ver se o site, pessoal, trabalha com sistemas de afiliado. Eu sei que americanas trabalham. Eu sei que a Amazon também trabalha, entendeu? Mas você tem que ter certeza. Eu vou pegar essa máquina aqui. E o que você faz? Você vem aqui, pessoal. Está vendo esse link grande aqui, olha. Logo acima. Você copia ele. Clica dentro aqui, olha. Copia esse link. Certo? E você volta lá na OMAD. E você vem aqui, link do anunciante. Você cola aqui dentro. Certo? E aqui, olha. Você seleciona o link encurtado. Aí tem algumas opções aqui que você pode selecionar. Você pode selecionar esse link como OMAD.com. Compre você. Acesse você. Oferta. Então, você escolhe aqui o link que você quiser. Eu sempre gosto de colocar aqui a oferta, porque eu acho que chama muita atenção quando se trata de produtos físicos e você usa a palavra oferta. Aí você vem e clica aqui em gerar. Pronto. Esse aqui é seu link. Você vem aqui do lado, copia. Você volta aqui numa aba aqui, pessoal, do Google. Cola. Dá um enter. E aí, para testar se seu link está funcionando. Olha. Está vendo como eu abri o mesmo produto que estava aqui, ele abriu aqui. Certo? Você não vai usar esse link aqui apenas não, pessoal. Certo? Você tem que pegar o link, certo? Da loja. Voltar na OMAD. E vem aqui e coloca seu link de afiliado. E você vai gerar seu link de afiliado para que você possa divulgar. E esse linkzinho aqui pequeno, que tem a palavra oferta, que você vai colocar na descrição do seu vídeo, para que você possa divulgar. Pronto. Eu pesquisei aqui por máquina de lavar. E aqui, pessoal, eu encontrei esse canal aqui dessa menina. O que é que ela faz? Ela pegou... Não vou mostrar muito aqui para vocês, mas ela pegou uma máquina de lavar que ela comprou. Ela colocou aqui no título. A resenha de máquina de lavar. Ela pegou a máquina e vai falar dessa máquina. Vai fazer uma resenha dessa máquina. Ela vai falar se essa máquina é boa. Se ela vale a pena realmente. Se ela cumpre com o que promete. Vai falar dos benefícios dessa máquina. Mas interessante aqui. Ela poderia... Ela está ganhando aqui apenas com o AdSense do YouTube. Mas ela poderia estar ganhando muito mais se aqui na descrição ela colocasse um link de afiliado. Um link, por exemplo, da Lomadi. Se ela tivesse colocado esse link aqui, ela teve 152 mil visualizações. Quantas vendas ela não teria feito? Quanto ela não estaria ganhando? Certo? O que é que ela fez? Ela só colocou aqui um link do Instagram. E pronto. Não tem um link aqui de afiliado. Não tem nenhum link de afiliado. Se ela tivesse colocado um link da Lomadi aqui. De uma dessas lojas, por exemplo, da Americanas aqui. Quantas vendas ela não teria feito? Além do AdSense, ela teria ganhado várias comissões. Certo, pessoal? Para você ver que tem pessoas ainda que não sabem que existem sistemas de afiliado onde você pode ganhar muito dinheiro através da internet, pessoal. A falta de informação é uma coisa interessante. Eu quero mostrar também aqui outro canal. Esse canal aqui, pessoal, certo? Você não precisa nem aparecer. O que é que ele faz? Ele pega um site e fala sobre o produto. Ele nem aparece. Ele teve 23 mil visualizações nesse vídeo aqui. E aqui, está vendo? Ele vai falando dos benefícios da máquina. E aqui abaixo, diferente desse canal aqui da menina, o que é que ele faz? Ele coloca os sites aqui. Olha, são tudo links de afiliado, pessoal. Certo? São todos links de afiliados aqui. Se eu clicar aqui, vai ser direcionado para algum site que com certeza vai ganhar comissão. Ele já foi direcionado para esse site aqui. E ele vai ganhar comissão. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer como essa pessoa aqui fez. Certo? Aqui tem outros links aqui. Olha, pessoal. Tem vários links que ele colocou aqui. Mas com certeza absoluta, eu posso dizer a você que ele está ganhando comissão. Além de ele ganhar com Edsens, que ele está ganhando com Edsens aqui, com o canal dele. Ele vai ganhar comissão. E provavelmente ele ganha mais dinheiro através das comissões do que através do próprio Edsens, pessoal. Certo? Então você vai criar um canal, pessoal, do YouTube. Fazendo um review. Se você tiver o produto em casa, se você tiver um produto, se tiver uma máquina de lavar que você comprou. Uma geladeira. Qualquer coisa que você tiver. Você pega aí sua câmera do celular, grava o produto. E você não precisa nem aparecer. Você vai falando dos benefícios desse produto. Vai falando se ele vale a pena. Então você vai falando, fazendo uma resenha. Como a menina colocou lá no vídeo. Fazer uma resenha do produto. E daí, pessoal, você vem aqui na Uomarim. Pega seu link aqui de afiliado. Vem aqui na descrição do vídeo, como o rapaz fez aqui. E coloca seu link de afiliado. Se alguém clicar e comprar o produto, você vai ser comissionado. Você vai ganhar a comissão. Certo, pessoal? Aqui ele não precisou nem ter o produto. Ele foi em uma loja. Uma loja virtual no site. Começou a falar do produto. Falar dos benefícios. E se alguém comprar aqui, clicar aqui. Certo? Ele vai ganhar uma comissão. E tem vários links aqui. Vários links mesmo. Tem aqui o link da Amazon. Tem da Gazin. Da Americanas. Está vendo? São vários links de afiliado que essa pessoa tem aqui, pessoal. Então, você tem que fazer isso. E eu quero dizer para vocês, certo? Que eu deixo sempre, pessoal, aqui na descrição do vídeo, a minha indicação para que você possa trabalhar com canais no YouTube. Se você quiser trabalhar só com AdSense, você vai aprender a trabalhar com AdSense. Mas você pode fazer os dois. Trabalhar com AdSense, ganhar com AdSense e ganhar com sistema de afiliado. Tanto de produtos físicos como de produtos digitais. Produtos da Monetize, da Rotmar. Mas também com produtos físicos. Existem várias empresas. Ainda tem gente que fala que trabalhar como afiliado não dá certo. Isso é tudo conversa. Isso é balela, pessoal. Não vá nessa conversa, não. Tem várias formas. Você vai escolher uma forma. Aqui eu estou mostrando mais uma forma a você. Mas vai ficar a seu critério. Ok, pessoal? Então, esse é o vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. Curta esse vídeo, pelo amor de Deus. Certo? Para que você possa receber notificações. Ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos. Assim que eu colocar um vídeo novo para o canal, você vai saber. Pode ser até que esse vídeo não te interesse. Mas pode ser que eu coloque um vídeo que desperte o seu interesse. Aí você vai lá e assiste. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu. Até a próxima.